Laudo preliminar aponta como o Leandro teria sido morto, pois não, Tainara? Oi, Bate. Esse laudo vai ajudar muito a polícia, né? Com relação, é que vai explicar, que vai dar o resultado sobre a causa da morte do soldado. Tudo indica foi enforcamento, você já tinha citado isso anteriormente, mas ainda não é descartada a possibilidade de que ele tenha sido baleado, viu? Essa possibilidade ainda existe, então há uma expectativa grande para o resultado dessa perícia, desses exames realizados no Instituto Médico Legal. Também foram feitos exames toxicológicos no corpo do soldado patrocínio e também foram coletados vestígios debaixo da unha para que sejam procurados DNA dos suspeitos, caso tenha acontecido algum tipo de luta corporal ali no momento que ele foi arrebatado. Então, uma expectativa grande para esses laudos do Instituto Médico Legal, que vão apontar não só a causa da morte, como também vestígios deixados pelos criminosos no corpo da vítima. Bate.